Primeiramente, deputado Rogério, por favor. Pessoal, uma boa tarde para todos os companheiros, todas as companheiras. Agradecer e parabenizar o presidente Lula na luta agora em favor do serviço público brasileiro. Cumprimentar a mesa através da nossa presidenta Iglesias, Alice, Bongás, Paulo Teixeira. Senador, Paulo Rocha. Queria, pelo lugar, agradecer a oportunidade de estar na Comissão Especial da PEC 32, na coordenação da bancada do Partido dos Trabalhadores, indicado pela nossa bancada e pelo líder Bongás. Junto com a Érica Cocay, que também é da comissão, além dos companheiros que citei, Paulo Pimenta, que estão aqui também presentes. E é uma luta que nós estamos vendo árdua. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela luta. Porque não é uma luta para o servidor público. Ela é uma luta pelo serviço público e para garantir o serviço público para o povo brasileiro. Especialmente o povo mais pobre, que precisa do SUS e precisou nessa pandemia, e precisa da escola pública, da creche até a universidade. A luta de vocês é, portanto, a luta pelo povo brasileiro, e vocês estão de parabéns em fazê-lo. Hoje, eu e o Bongás, presidente Lula, recebemos uma comissão de estudantes do Mato Grosso do Sul. E esses estudantes das universidades, de lá do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal, estavam lá para defender o serviço público contra a PEC 32. E eu acho que é exatamente isso que nós temos que fazer. Unir o povo brasileiro contra esta deforma administrativa. Vocês sabem que ela não é uma reforma. Reforma, eu tenho dito, é coisa boa. Você pensa em fazer uma reforma na sua casa? Você vai fazer um cômodo a mais, vai melhorar o banheiro, botar um azulejo novo, às vezes faz um puxadinho para receber a neta quando ele vai lá. Isso é reforma. Nós fizemos uma reforma no Fundeb. O Fundeb completou 10 anos, nós reformamos o Fundeb e melhoramos o Fundeb. Contra a vontade do governo Bolsonaro e contra a vontade da direita no país. Mas a força foi tão grande que nós fizemos uma reforma no Fundeb. Mas o que eles estão pretendendo com esta PEC 32 não é reforma. É desmontar o serviço público. O que está lá é isso, é muito claro. E o último substitutivo foi o pior deles, por isso não pode ser aprovado no plenário. Nós temos que ampliar a luta. O que diz esse substitutivo e essa proposta de emenda constitucional? É que ela vai simplesmente desmanchar aquilo que está na Constituição, que garante ao cidadão que o Estado vai prestar o serviço e vai transferir essa prestação de serviço do Estado para a iniciativa privada. Então o presidente Lula tem um artigo lá que é impressionante. diz o seguinte, que qualquer município, Estado ou mesmo União pode fazer um convênio de cooperação sem licitação e entregar para uma empresa privada com fins lucrativos para fazer, por exemplo, o gerenciamento de uma universidade. Então pega uma universidade, passa para uma escola privada, ela vai gerenciar, vai, portanto, assistir não ao povo pobre que tem as cotas, os negros, os que vieram da escola pública, mas vai querer assistir quem possa pagar, porque nada impede do jeito que está que se faça cobrança dos serviços que passarão a ser privados. Serve isso para o SUS. Imagina cada município fazendo um convênio, passando o serviço que deve ser da prefeitura para uma empresa privada com fins lucrativos. Isso não dá certo. A Marília Campos, presidente Lula, conhece bem lá de contagem, agora ganhou a prefeitura novamente, está fazendo um belíssimo trabalho e uma das principais coisas que ela fez foi retirar a OSCIPES que estava gerenciando contagem e voltou para o município, porque quando ela viu o que a OSCIPES estava fazendo, o hospital estava com um buraco no teto, as pessoas não tinham condições das unidades básicas de saúde de serem atendidas, médico estava com salário atrasado, ou seja, não deu certo ao OSCIPES. Agora, imagina uma entidade com fins lucrativos. Então, o que essa proposta de emenda constitucional faz é transferir aquilo que é público para empresa privada. É a cara do Paulo Guedes, é a cara do governo Bolsonaro. Eles querem destruir o serviço público e passar para a empresa privada. Essa é a alma da PEC. O servidor público vai ficar como se fosse, e aqui eu termino, uma transição. E como eles não querem serviço público, não terá mais concurso público. Tudo quanto é servidor será contratado temporariamente. E o contrato temporário não tem carreira, não tem promoção, não tem progressão. Vira trabalhador precarizado de terceira categoria. Portanto, pessoal, esta PEC não pode passar. A mobilização tem que ampliar. Estão ameaçando votá-la em plenário. Mas eu diria hoje para vocês, com a mobilização que nós temos e com o povo do nosso lado, eles não conseguem o 308 votos. E o presidente Lula, com certeza, vai ser importante também para mobilizar este país contra a PEC 32. Não a PEC 32, mas viva o serviço público brasileiro. Eu não sei que tem um médico aqui, mas eu gostaria de tirar minha máscara, mas eu estou à distância da pessoa, eu tenho que ficar um metro e meio. Porque eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de falar com a Márcia. eu acho que vocês não entendem mesmo, eu falo que eu aprendo o direito de tudo que a pessoa fala. Não sou o sangue da passagem. Eu já tomei a minha carteira, eu tenho que falar com a Márcia, eu tenho que falar com a Márcia, eu tenho que falar com vocês também. Olha, companheiros e companheiras, a minha alegria de estar com vocês, de discutir o meu tema, que é muito velho. Eu fui candidato em 1989. Vamos sentar, pessoal. Em 1989, esse debate da reforma administrativa, esse debate de que o serviço público era muito caro e ineficiente, esse debate de que a gente tinha muito servidor, que era preciso mandar embora, foi discutido nas eleições de 1989. E, na época, eu cansei de fazer levantamento para mostrar a comparação entre a quantidade de funcionários públicos que tinha o Brasil, com relação à população, no Brasil e quase todos os países do mundo. todos os países do mundo tinham mais funcionários públicos proporcionadamente ao Brasil. E todos os países gastavam e investiam mais no serviço público que o Brasil. Então, era uma falácia tentar jogar a culpa em cima do serviço público para mostrar, de um lado, o gasto e, de outro lado, a ineficiência. A verdade é que esse país, em poucos momentos da história, levou a sério o trato e o respeito que ele tem que ter com a população. Porque o serviço público nada mais é do que uma contrapartida que o Estado oferece à população por aquilo que é, os impostos que o povo paga e aquilo que o governo tem que devolver para a população. Como ele não pode devolver dinheiro, ele devolve em benefício. E por que as pessoas têm que ter estabilidade? Por que as pessoas têm que ser concursadas? Porque você não pode ficar à mercê de cada eleição. Ganha um presidente A, manda embora todo mundo e contrata todo mundo novo. Aqueles funcionários contratados não serão funcionários do Estado. Serão funcionários de quem os contratou. Aí, aquele cara, perto das eleições, manda nenhum outro cara, manda todo mundo embora e contrata todo mundo outra vez. Outra vez, os funcionários não estão preocupados em atender a população porque eles não são funcionários do Estado. Eles são funcionários daquele governo que entrou. É por isso que nós temos a necessidade de ter concurso, de ter estabilidade e de melhorar as condições de trabalho para que o serviço prestado à população seja sempre eficiente, sempre gratificante e que você esteja sempre motivado. Um dia a dia, eu estava vendo um debate sobre a escola pública brasileira e sobre a escola militar tentando mostrar que uma tentativa de criar escolas militares pelo Brasil, porque eles acham que é mais eficiente a escola militar, as crianças aprendem mais. Aprendem mais porque o professor deles ganha 10 mil por mês, o nosso ganha 3 mil e pouco, porque o custo por aluno neles é três vezes mais do que o custo por aluno da escola pública, em que as crianças, às vezes, não têm nem papel higiênico na sala, no banheiro, não têm água portável para beber e não têm nem como afugitar os penelogos das mudas e socas que tem nas escolas públicas desse país. E muitas vezes, as crianças vão na escola para a professora ficar tirando o piolho das crianças, porque as crianças estão abandonadas nesse país, dentro do encombrecimento da sociedade. Bom, dito isso, eu queria ter para vocês, companheiros Wagner e companheiros dirigentes sindicais, eu não citei o nome de vocês daqui porque já tinha sido citado, eu acho, companheiros, que nós temos que modelar a nossa briga para a gente conquistar mais coisas. Vamos ver o seguinte, nós temos no Brasil 11 estados e nós temos 8 deputados por estado. Depois, nós temos o estado maior, que é São Paulo, que tem 70 deputados. Depois, você tem Minas Gerais, que tem 53 e daí para frente todos os estados têm menos deputados. Então, todos esses deputados têm apenas uma porta de saída para vir para Brasília, que é o aeroporto. Poucos estados têm dois aeroportos, normalmente é um aeroporto só. Então, eu acho, Pedro Wagner, que nós precisaríamos ver o seguinte, esses deputados, eles não têm medo de manifestação não é para nada dos ministérios. Se vocês fossem deputados, poderiam perceber que quando vocês estão gritando lá fora, a gente não ouve. Lá dentro do Congresso, a gente não sabe se está chovendo, a gente não sabe se fez sol, a gente não sabe se teve briga, se teve polícia, se teve 100 ou 50 pessoas, a gente não sabe. A gente só fica sabendo das coisas quando a gente sai lá de dentro e vai para casa e quer ver a televisão ou quando entra alguém de fora que conta para a gente, tem um negócio lá fora, tem um murmuri lá fora, tem uma briga lá fora, tem uma manifestação lá fora. Então, eu acho, nós precisamos mudar o jeito da gente pressionar o Congresso Nacional. Nós temos que mudar. Esse cidadão precisa ser pressionado na rua que ele mora. na cidade que ele mora. Veja que 90% mora na capital ou próxima capital. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser grosseiro com eles como eles são com a gente. Eu não estou dizendo que na minha casa ele viu só estava o rojão na janela do apartamento. Eu estou pedindo para a gente de forma civilizada e convencer o deputado na casa dele conversar com a mulher dele e falar porra, cara, você não sabe a situação que a gente está vivendo? Você não precisa do serviço público? Mas nós precisamos e o povo precisa. Porque tem uma coisa engraçada que eu aprendi na minha vida e a única vantagem de ser velho é isso. É o seguinte, é que você vai num prefeito e você pergunta para o prefeito como é que está a educação. Porra, a educação aqui é maravilhosa. Aqui é educação tal. Como é que está a saúde? A educação aqui também tem que ver como é que funciona o pronto-socorro. Agora, quando o filho dele, ele ou a mulher dele tem um sinal de dor de barriga, eles não vão no hospitalzinho que eles falam que é bom para o povo e normalmente os filhos dele vão dar uma escola pública porque ele diz que é boa. Então, as privadas. eles habitualmente não sentem o drama que a sociedade vive. E é preciso eles saberem que o povo está de olho é na cidade que ele mora, é na cidade que ele vai no supermercado, é na cidade que ele quer voto, é na cidade que ele pega um avião para a gente ter um poder de pressão maior em cima dele. Aqui em Brasília, ele joga com a certeza que ele não é conhecido. Ele desce no carro, vai lá no balão no parlamento, desce lá na cana do deputado, entra no salão verde, entra no balão, quem sabe que ele existe? Ninguém. Agora, na cidade dele, lá em Cacoal, a ferro do Rio Grande do Sul, as pessoas sabem. Lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, as pessoas sabem quem é. Lá no Vale do Jequeteu e em Minas Gerais, as pessoas sabem quem é. Na cidade de Campinas, em São Paulo, as pessoas sabem quem é. da Brasília de Santana, as pessoas sabem quem é. E aí fica mais próximo, mais perto e mais fácil para a gente não só fazer a política de convencimento como a política de pressão. Eu acho que é uma forma magna que a gente vai ter que aprender daqui para frente, porque eu sei o quanto custa essa movimentação aqui em Brasília, o quanto custa a pressão, e são poucos deputados e poucos senadores. e nós, muitas vezes, não temos os contatos diretos. A gente vem ao Brasil e a gente não consegue nem entrar no gabinete deles. Não consegue entrar. Você, muitas vezes, não consegue transitar livremente dentro da Câmara. Então, aonde é que nós vamos encontrar esse cidadão que parece que não tem importância, mas tem capacidade de ter um voto para destruir as conquistas que vocês tiveram durante tantos e tantos anos? é na cidade que ele mora. É no estado que ele mora. É perto do colégio que ele vota. Ali é que ele vai ter medo e ali é que a nossa pressão cresce. Eu queria fazer uma sugestão para vocês. A quantidade de inteligentes sindicais que tem aqui e a quantidade de categorias envolvidas teriam uma capacidade extraordinária. Mesmo aqui em Brasília, quem mora aqui em Brasília, os senadores têm apartamento demarcado. Todo mundo sabe onde é que moram os senadores, onde é que moram os deputados. Não é ir lá para xingar a mãe dele, xingar o pai dele, xingar, não. É ir lá e conversar o cara. Vem cá. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está causando de prejuízo nesse país? Quem é que você quer beneficiar destruindo esse serviço público que foi criado? O SUS até ontem era destruído pela imprensa brasileira. A imprensa só mostrava o SUS na televisão para falar mal, para mostrar a pessoa sendo atendida no corredor, para mostrar a pessoa que saía sem remédio. Ela nunca mostrou os milhares que recebiam o remédio de graça. Ela nunca mostrou os milhares que eram salvos todo dia, mas mostrava aquele que não tinha sido atendido. E quando veio a COVID, o que foi que aconteceu nesse país? finalmente, as pessoas descobriram a grandiosidade do serviço público prestado pelo SUS e a grandeza do tratamento dos funcionários da saúde nesse país, que mesmo ganhando pouco, colocaram a sua vida em risco para salvar a vida daqueles que o responsável não estava e não estão preocupados de me salvar. A gente está assistindo com a COVID e com a CPI que tinha uma quadrilha de roubar remédio, de roubar vacina, de comprar vacina. Era uma quadrilha em função da doença do povo. Esse presidente Bolsonaro, que agora está com medo e ficou manzinho, ele sabe que em algum momento ele vai ser condenado como genocida nesse país porque mais da metade das pessoas que morreram poderiam ser salvos. E ele continua não acreditando em vacina, ele continua não acreditando sabe nos remédios que a ciência está dizendo que são importantes, ele continua zombando e você está vendo agora o hospital que parecia chique, sabe que era um lugar em que se matavam as pessoas de forma proposital. Você viu o cinismo do velho Davan com a filha dele, com a mãe dele. Ou seja, como é que a gente vai construir e reconstruir esse país se não tiver o Estado brasileiro preparado com o servidor público qualificado decentemente remunerado para cuidar do atendimento da sociedade brasileira. Eu vou dar um testemunho aqui. Aqui tem um cidadão grandão que está ali o Sandrão. Esse Sandrão é a prova do respeito que a gente deu ao pessoal da... O Sandrão ficou conhecido como mata-mosquito. Era o grande mata-mosquito desse país. Hoje, graças a Deus e felizmente, esse companheiro é o presidente da CUT do Rio de Janeiro. Mas esse companheiro, ele, não sei se vocês estão lembrados, na campanha de 2002, eles andaram com um mosquitão atrás do Serra. Um do Serraí e eles estavam com um mosquitão. A categoria dele foi extinta. Não tinha que existir mais mata-mosquito nesse país. Eles achavam que não era necessário. E nós, não só achávamos que era necessário, como nós conseguimos legalizar o mata-mosquito e o Sandrão está hoje até aí mais forte, mais bonito, mais atuante e mais representativo. Não sei se vocês estão lembrados, na campanha de 2010 com a Dilma, aquela famosa pedrada que jogaram na cabeça do Serra e que disseram que era o PT era a turma do Sandrão. E não era pedra, não, era uma bolinha de papel. E vocês estão lembrando a mentira que contaram que foi uma pedra que o Serra foi no Instituto fazer ressonância magnética. Eu, na época, até queria ir no laboratório e fazer ressonância magnética para pegar o resultado. Não foi no Instituto que foi desmascarado. E eu queria aqui também, depois de elogiar o Sandrão, sabe, que pela persistência dele não foi fácil. Porque mesmo no nosso governo tem uma coisa chamada burocracia, que pode ser que algum de vocês faça parte de algum departamento, que eu não sei. Mas tem hora que o burocrata é mais exigente que a lei. Tem hora que o manual te diga que ele tem que fazer determinadas coisas e que não pode. Porque, muitas vezes, o manual diz que pode ou não pode. Se acontecer uma coisa diferente, ele não sabe mais o que fazer. E nós demoramos um tempo para resolver o problema do Sandrão. E eu quero agradecer, Sandrão, porque em todos os momentos, em todas as brigas, ele vinha para a vida toda semana. Vire e mexe estava na porta do Palácio do Alvorada. Vire e mexe estava na frente do Palácio do Planalto. E nunca, nunca, em nenhum momento, o Sandrão perdeu a fé de que era preciso continuar brigando e a nossa relação de respeito perdurou durante todo o tempo em que eu fui presidente e ele foi dirigente sindical. uma outra coisa que eu acho importante. Eu estava dizendo para a Cris. Eu não sei se houve algum momento na história do Brasil em que o ministro do Planejamento fez tantas correções nas categorias de funcionário público nesse país como o companheiro Paulo Bernardo fez no meu último mandato com o presidente da República. A dezenas de carreiras que nós reajustamos, fizemos plano de cargo de salário, houve aumento para muita gente. Certamente que nunca a gente consegue contentar todo mundo. Quando eu era presidente do sindicato do Planejamento da República de São Bernardo, eu, metida besta, criei uma comissão do sindicato dentro do meu sindicato. Ou seja, eu organizei os trabalhadores para que eles criassem uma comissão de negociação dentro do sindicato. Era muito moderno, era muito avançado, eu estava muito na moda, então eu achava que eu podia saber tudo. O que aconteceu é que os funcionários que eu coloquei na comissão logo criaram o sindicato dos funcionários do meu sindicato. E aí, eu que era visto como companheiro, eu que era visto como companheiro, passei a ser visto como patrão. E eu ia fazer acordo com a indústria automobilística, quando eu chegava no sindicato, sabe, esnovando o que eu tinha ganho, já estava o sindicato com a proposta na mesa querendo a mesma coisa. E eu falava ao companheiro, eu não sou patrão de você, vocês não podem me tratar assim que você é patrão, vira para a mulher distrada aqui não. Era briga, mas é assim que você aprende. E o sindicato existe até hoje. O companheiro que era um companheiro que trabalhava na formidagem do meu tempo, depois foi motorista do Gareguerra. Ele é presidente do sindicato, até hoje, ele só está internado porque ele teve um problema de trabalho desse dia. Então, companheiros, eu estou dizendo isso porque nós temos consciência da necessidade do serviço público de qualidade. E nós temos consciência que eles não querem mexer em quem deveria mexer. Eles não querem mexer no jogo. eles não querem mexer, sabe, no pirar no cu. Eles querem mexer no rambari. Eles querem mexer nos pacrinhos. Eles querem mexer na pessoa que efetivamente presta o serviço extraordinário. Hoje eu vi de manhã uma crítica à tua PEC que tenta mudar o conselho, sabe, do Ministério Público. Eu vi também. Eu vi na televisão hoje uma crítica à tua PEC dizendo que você está querendo colocar uma bondada no Ministério Público porque, na verdade, ele quer democratizar. Ele quer que a sociedade tenha mais representatividade dentro do Conselho, não é isso? Eu sei o que faz o Conselho Nacional do Ministério Público porque eu entrei com muita representação e nenhuma julgada. A única que eles julgaram favorável a mim, eles reconheceram que eu estava certo, mas já tinha acontecido, então deixa provado. Então, companheiro, eu quero me comprometer com vocês. Primeiro, primeiro, eu acho que enquanto houver tempo de brigar, vocês mobilizar os companheiros nossos nos estados e nas cidades. Vocês, certamente, sabem aonde moram os companheiros deputados e deputados. E aí, para orientar o pessoal, não é para ofender, não é para ficar xingando, é para conversar, é para pegar esse material que vocês estão fazendo, provando a qualidade do serviço, a necessidade e mostrar para eles. Por que vender os correios? Por que vender eletrobras? Por que destruir a Petrobras? Há coisas que nós provamos na crise de 2008 quando o sistema financeiro internacional quebrou por conta do Demacrot e por conta da especulação financeira nos Estados Unidos. Quem salvou esse país foram os bancos públicos brasileiros coordenados pelo BNDF porque nós colocamos 10 bilhões de reais para salvar a economia brasileira. Então, é para isso que a gente precisa de serviços públicos, de concursos, de empresas públicas. É para a gente poder garantir a soberania nacional. Não é cargo público dar emprego para o general. O general tem sua função muito, muito preciosa, no exercício da função da própria Força Armada para defender a soberania nacional contra possíveis inimigos externos e nunca contra a divergência política interna. E o que é que nós temos hoje? Quase 8 mil pessoas em tudo que é cargo importante nesse país. Então, qual é o compromisso? O do partido que você já conhece. Acho que, enquanto tem tempo de brigar, Rogério, é importante que em Minas Gerais as pessoas começam a procurar os deputados. Você sabe que deputado é que nem quando a gente está num monte de gente, assim, a gente fica mais corajoso. Mas se você pega um cara sozinho para conversar no aeroporto, o deputado, aqui um pouquinho de deputado, você sabe o que você está fazendo? Você tem noção do que é o serviço público? Sua mulher vai no SUS, seu filho vai no SUS, seu filho tem escola pública. Então, sabe, não mexa com o que você não conhece. O que eles não conhecem, na verdade, são chabões. Eu estou dizendo para vocês que eu vivo isso desde 1989. Já fazem 42 anos, quase. Então, companheiros, eu quero fazer o compromisso seguinte. brinquem agora. Acho que a gente pode evitar, mas se a gente pode evitar, brinquem depois, porque a gente vai recolocar esse país no lugar em que ele nunca deveria ter saído. E vamos tirar e olhar pelo mundo do mundo. Esse país precisa de mais democracia, esse país precisa de mais respeito, esse país precisa ser visto um ponto de qualidade e a qualidade está umbilicalmente ligada à qualidade do salário que as pessoas têm e à qualidade do serviço. Para quem já esqueceu, eu queria lembrar que a ideia de criar um partido nesse país, pelo menos do PT, eu não sei dos outros partidos, foi em 1978 quando Arnaldo da Costa Prieto, ministro do trabalho do governo Geisel, Geisel não, é do Geisel, em 1978, fez uma lei proibindo, ou melhor, criando as categorias essenciais que não poderiam fazer greve. Servidor público não podia fazer greve, professor não podia fazer greve, bancário não podia fazer greve, frentista de imposto de gasolina não poderia fazer greve. Aí, eu vim à Brasília tentar falar com os deputados para não aprovar a lei. E eu descobri que em 513 deputados só tinha dois operários. Tinha o companheiro de São Paulo, o René de Pérez, que era o entorúdico de São Paulo, que era do PCdoB. Na época, eu não podia ser do PCdoB porque o PCdoB estava na ilegalidade. E tinha o cumprido Benedito Marcílio, dentro da luz de Santo André, que era do PNDB. Então, eu fiquei pensando como é que a gente quer que o Congresso Nacional vote em benefício da gente que não tem que trabalhar agora. Então, foi tirado o PT. Mas, ainda outra, fui para uma reunião com o PCdoB. Eu disse ao PCdoB, nós estamos com o discurso errado, porque não é possível. sabe que a gente tem tanta razão, que a gente brigue tanto, e quando chega no resultado da eleição, os caras votam no Lula para o primeiro da República e votam em 400 deputados conservadores, em 60 senadores conservadores e não votam nas pessoas que vão estar do nosso lado. Alguma coisa nós vamos fazer errado, alguma coisa no nosso discurso não está batendo direito, porque não é ser bravo, não é ser equitário, porque a gente ganhava quase tudo. E não é. Então, nós precisamos então modular como é que a gente nessas próximas eleições vai convencer a sociedade que não existe na história do mundo animal nenhum momento em que uma raposa tomou conta do galinheiro. A raposa vai comer a galinha certamente. Então, essa briga que a gente vai fazer está umbilicalmente ligada ao resultado eleitoral. Então, é preciso que a gente comece a discutir com os nossos companheiros. É importante eleger o presidente, mas é muito importante eleger pelo menos 300 deputados progressistas que pensem como nós ou pensem pelo menos próximo de nós. É necessário eleger pelo menos metade dos senadores que pensam como nós ou próximo de nós. o que não dá é para a gente ver o seguinte, o movimento sem terra que é uma das coisas mais bem organizadas nesse país só tem dois deputados federais e os urbanistas tem mais de 300 deputados. E assim vale para os empresários. Eles não se apresentam como empresários. Ninguém se apresenta como rico ou como latifundiário. Não. Porque elas apresentam como um profissional liberal é contador é advogado é médica é ministra e por detrás disso nós vemos que o Congresso Nacional tem sempre uma maioria conservadora. Uma grande maioria não é uma pequena maioria é muita gente. E esse Congresso eleito em 2018 é na minha opinião o mais conservador de toda a história da República nesse país. e obviamente nós temos culpa. Eu tenho culpa vocês devem ter culpa porque nós em algum momento devemos ter dito alguma coisa que o povo não compreendeu. Em algum momento a gente falou alguma coisa que o povo não acreditou e percebeu votar neles. E para terminar hoje eu fiquei de que eu queria que você insiste uma fala de uma catadora de papel uma catadora de material reciclável. Eu quando alguém perguntava assim para mim o que é a definição de direita esquerda aí você ficava utilizando a revolução francesa para você ficar o surgimento dessa definição a mulher hoje foi fantástica. Ela falou assim eu estava na rua uma amiga minha perguntou ô querida o que é direita ou esquerda? Ela falou é simples a esquerda é que defende o pobre o trabalhador e a direita é que defende o rico. É só isso. E a coisa que nós temos que viver com o povo e muitas vezes a gente não consegue explicar a diferença de quem está do nosso lado e de quem está do outro lado. Você sabe que uma das críticas que eles têm a mim que os empresários criaram é que eu falo muito nós e eles. Eles se queixam muito eu já vi muitos debates e dizem é o Lula criou esse negócio essa divisão essa radicalização que o Lula falava nós e eles. Eles queriam que eu falasse que nós e nós é a mesma coisa e não somos. Nós não somos da mesma coisa. Nós somos o andar de braxa e somos o andar de cima. Eles comem melhor do que nós frequenta teatro melhor do que nós universitário melhor do que nós viaja melhor do que nós tem mais conta bancária do que nós tem atendimento de saúde melhor do que nós então o que nós queremos? Nós queremos nem chegar igual a eles nós estamos querendo melhorar o que nós temos. Então companheiros é o seguinte 2022 está aí e a gente tem que fazer mais do que nós já fizemos em outros momentos. A gente não pode o Lula ter 62% dos votos e a gente vai eleger sabe como elegemos em 2002 e 91 deputados 450 pegando toda a esquerda é preciso que a gente vote melhor e que a gente trabalhe mais. Então esse é um compromisso que a gente tem que ter. A gente não pode passar o ano inteiro brigando o ano inteiro defendendo as coisas que a gente deseja e quando chega na época da eleição ele faz maioria. Então companheiros esse ano é um ano decisivo para a nossa história. O Brasil jamais me inicia ter um presidente tipo Bolsonaro. Jamais. Porque ele é tu. Que não gosta de política que não gosta de democracia que não gosta de pobre que não gosta de mulher que não gosta de negro que não gosta de sindicalista que não gosta de trabalhador ele nega tudo. Ele não gosta de educação não gosta de saúde pública não gosta de livro tudo que ele gosta é de suicídio e de metralhador. Ele não gosta de falar coisa séria ele prefere dizer de mentira o dia inteiro com fake news 10 horas para o dia. Mente descaratadamente todo dia. Então a responsabilidade não é minha a responsabilidade é do povo brasileiro que em 2022 vai ter que dar um golpe no fascismo e recolocar aqui a democracia. Isso é erro! Abraço a vocês e aquilo que eu puder ajudar tenho certeza que eu vou ajudar mas quem pode mais ajudar é a capacidade de luta de vocês. Um beijo no coração e vamos tirar a fotografia. e vamos lá no coração amarei! Amarei!